Olá, amados! Sejam bem-vindos a mais um programa Saúde em Foco. E hoje nós vamos falar 7 sinais de que você está perdendo colágeno. Então, quando a gente fala em colágeno, a pessoa já pensa, né? Ah, mas é pra minha estética. Não, a gente vai ver que o colágeno é uma proteína, que ele está presente nos músculos, nas articulações. Então, é muito maior do que você imagina. Então, quais são os sinais de que você está perdendo colágeno? Primeiro sinal, linhas de expressão. Então, linhas de expressão é o primeiro sinal de que você está perdendo colágeno. Quando você faz as linhas de expressão, né? Fortes assim, ó, fica com o movimento repetido. E a sua pele, ela vai ficando mais fina, porque vai perdendo colágeno e elastina com o tempo. E a gente falou que esse processo de perda de colágeno, ele começa a partir dos 20, 25 anos. Você perde de 1 a 1,5% de colágeno ao ano. Mais as mulheres do que os homens, como a gente já falou. Porque a mulher nasce com uma reserva e ela vai perdendo ao longo da vida. E o homem não, ele mantém, né, essa reserva hormonal ao longo da vida. Então, a mulher já começa a perder a partir dos 20, 25 anos. E o primeiro sinal é as linhas de expressão. Linhas de expressão é onde você se expressa mais. Então, se você faz muita mímica com a testa, é na testa. Se você faz muita cara de bravo, é na cara de bravo. Se você sorrir muito, é no pezinho de galinha. Então, aonde você se expressa mais, você vai tender a formar essa linha de expressão. O segundo sinal, que é um sinal muito comum da perda de colágeno, é a pele. A pele desidratada, a pele ressecada, desidratada. E tem vários estudos que mostram que a suplementação de colágeno, principalmente a suplementação venosa de colágeno, deixa a pele mais bonita, brilhante, viçosa, né, e mais hidratada. Inclusive, o colágeno é usado para idosos que têm alergias, dermatites, ressecamento, problemas de pele, para quê? Aumentar a hidratação da pele. Não é só no rosto, como também no corpo. E a hidratação é um fator essencial para a prevenção de rugas, tá? Então, linha de expressão. Primeiro, pele desidratada, feia, opaca. É o segundo. Terceiro, unha e cabelo fraco. Unha e cabelo fraco é um outro sinal da perda de colágeno. A unha e o cabelo vão estar como? A unha sempre quebradiça, vai estar quebradiça. Ela começa a ficar com aquelas estrias, aquelas linhas brancas, finas, opaca. Pode dar uma mancha branca, uma mancha leitosa por cima, que não seja micose. Que isso é dela estar fraca. Tanto a unha da mão, quanto a unha do pé. E o cabelo começa a cair, começa a ficar mais ralo, começa a cair. Esse é um sinal também de que você está perdendo colágeno. O quarto ponto é dor na articulação. Então, se você acha aí que colágeno é só para estética, colágeno também é usado para articulação. Na articulação, o principal colágeno presente é o colágeno tipo 2. E a gente vai falar um pouquinho da diferença entre esses colágenos. Mas o colágeno, ele está na articulação. E a suplementação venosa de colágeno previne também dor nas articulações. Então, se você gosta aí de malhar, é ativa, faz fitness, né? Malha, faz musculação, faz caminhada. A suplementação de colágeno também é importante para prevenção de dor na articulação. O quinto ponto é se você tem dificuldade de cicatrização. Também é um sinal de perda e deficiência de colágeno. Para cicatrizar, a gente precisa ter uma boa suplementação de colágeno para a gente formar uma cicatriz bonita, interessante, que não fique tão marcada. Lógico que queloide e cicatriz hipertrófica são distúrbios da cicatrização. Mas você, para ter uma boa cicatrização, para cicatrizar bem, deve sim investir no seu colágeno. E a perda de colágeno dificulta a cicatrização junto e associada principalmente à vitamina C. O sexto ponto é a flacidez. A presença de flacidez é um determinante sinte que você está perdendo colágeno. E se você vira para mim e fala, Ai, Doc, eu estou flacida. Meu rosto está todo caindo, né? Eu sinto meu rosto caindo. Eu estou com papada. Estou perdendo contorno. Eu estou com flacidez nos braços, flacidez na barriga. O umbigo está triste. Estou com flacidez na parte interna das coxas. E isso é um sinal de que você está perdendo colágeno. E o último ponto, que é o sétimo ponto, é a presença de rugas. Então, se você está aparecendo rugas na sua face, principalmente, que é onde a gente repara mais. Então, se a olheira está mais profunda, o bigode chinês está mais profundo, é um sinal de que você está perdendo colágeno. Que a sua pele, ela tinha uma densidade e ela está ficando bem mais fina. E é como se fosse um papel. Um papel é mais fácil de marcar e formar rugas. Ela está perdendo a sustentação da face. Então, é um sinal de que você está deficiente em colágeno. Mas, calma, calma, calma. Se você aí achou que tem todos os sinais de perda e deficiência de colágeno, tem solução para isso. O que a gente deve sempre priorizar? Primeiro, um atendimento integrado. E ver se tem alguma causa subjacente dessa perda de colágeno acelerada. Então, saber se os seus hormônios estão adequados ou se a gente precisa fazer uma reposição hormonal. Fazer a suplementação adequada de colágeno, porque a gente não tem a quantidade de colágeno que a gente precisa na alimentação. Principalmente as pessoas que não comem carne vermelha. O que elas vão ter que comer? O colágeno vem daquele caldo de ossos, gelatina, carne vermelha. Então, se você não tem uma ingesta aumentada desses alimentos, provavelmente você vai ter deficiência de colágeno e vai precisar suplementar. E a gente vai falar da forma adequada de você fazer essa suplementação. E, claro, se você tiver um grau de flacidez muito intenso e tiver bastante presença de rugas e a pele bem desidratada, o ideal é que você faça tratamentos estéticos estimulantes de colágeno. Principalmente o que a gente fala é o método Sculpe no consultório médico. Isso vai ajudar bastante na recuperação do seu colágeno. Em relação à suplementação, nós temos duas vias de suplementação de colágeno. Então, se você aí é vegetariano, vegano, ou não come essa quantidade de carne vermelha, que eu falei, gelatina, caldo de ossos, pode sim fazer, fazer em casa. Tem prontos também, você pode fazer em casa. Você deve procurar a suplementação de colágeno. O que a gente tem é a suplementação oral e ela é menos absorvida do que a suplementação venosa. A suplementação oral, ela demora 3 a 4 meses para fazer efeito. O suplemento oral, ele é absorvido de 10 a 30%. O colágeno, ele deve ser tomado à noite, longe das refeições, uma hora de distância, tá? Então, a gente sempre fala duas horas depois que você jantou, antes de você dormir, para você tomar o colágeno. E se você prefere fazer a suplementação venosa, que ela tem um efeito mais rápido, começa em 45 minutos, 20 a 45 minutos, você pode fazer a suplementação venosa de colágeno. Se você estiver bem, querendo fazer só para prevenção uma vez por mês, se você estiver querendo fazer a suplementação para tratar mesmo todas essas queixas, aí você deve fazer semanal ou a cada 15 dias. Nós indicamos para você colagem pack, que é um pack que a gente desenvolveu com todos os nutrientes que vão estimular e acelerar a sua formação de colágeno. Colagem pack tem todas as nossas unidades, então você pode ir lá no link no Instagram, arroba a doutora Joana Costa, no link da bio e clicar na unidade mais perto de você. A gente tem Brasília, Alphaville e Vila Nova Conceição. E aí, se você deseja fazer essa suplementação venosa, é o colagem pack que você vai procurar. Fala lá, eu quero colágeno, que a nossa equipe vai ter muito prazer em te atender. E vamos para o nosso próximo episódio. E vamos para o nosso próximo episódio.